Tchau Tchau Perto do quartinho do Papai Noel, acenando para ele também. O Papai Noel, aqui em 6 de dezembro, tem um papel, um bumbum, um louvor, uma criatura, um bumbum, 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 um bumbum. Legal, Zé, deu uma de Homem-Aranha. Desceu o bondinho que parece uma teia. Muito legal o Papai Noel, o Papai Noel radical, achei muito legal ele descer desse jeito. Eu desejo um Feliz Natal para todos. O ano que vem vai ser muito melhor, se Deus quiser. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.